Um, 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 um E aí, quem é esse pé? Tu tá igual chuva, meu parceiro Tá pingando em todas as quebradas mesmo, hein? Avisa que chegou um dos 4M Aquele que faz umas músicas Aquele que passou bem na sua frente é ele Avisa um M passando bem mente A visão dele que surpreende Tá solteira, então essa M já é dele Avisa é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto De tanto que tá girando e girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve tá chapando Queimando o M escondido Claro, tenta posturar Tem 4M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo 4M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo E aí quem é esse P? Tu tá igual chuva meu parceiro Tá pingando em todas as quebradas mesmo Avisa que chegou um dos 4M Aquele que faz umas músicas Aquele que passou bem na sua frente é ele Avista um M passando bem rente A visão dele que surpreende Tá solteira então essa M já é dele Avista é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto de tanto que tá girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve tá chapando Queimando o M escondido Claro, tenta posturar Tem 4M é festa na quebrada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Vai! 4M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Muita mulher para a rapa